Salve rapaziada, esse aqui é o Knifex.com, o novo patrocinador do canal. Com ele você vai conseguir dar upgrade nas suas skins. Eu consegui transformar uma skin de 5 dólares, numa skin de 70 dólares, só no minigame deles, que é o Game Double. Eu vou dar dois códigos pra você. Um, você vai ter 0.1 dólar de graça no site, e no outro, você vai ter até 500 dólares pra usar da maneira que você quiser. De trás da sidra, porra! Acabou! 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 Porra, Gaules! É inacreditável, cara! É inacreditável, Gaules! É inacreditável! É inacreditável! É inacreditável! É simplesmente inacreditável, velho! É incrível! É inacreditável! É inacreditável, vai, v, ver, porque é natは今, você vai ter clic novas, e, no meu destino é�ado! É inacreditável! É e até... É a palavra que você pode Bayou, tem uma palavra de sigla, querida! É mais closetatingável, velho, porra! That isty Da tohoo! E é muito parar de vergonha! É muito grosso!